Pode ir? Fica. Aí. Agora, senta. Senta pra ganhar. Senta pra ganhar. Aqui. Senta. Ó. Aqui. Senta. 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 Fica sentado. Senta. Senta. Pra ganhar. Senta pra ganhar. Não. Senta. Senta. Isso. Muito bom, garoto. Senta. Não. Senta que você ganha. Senta que você ganha. Fica parado aí. Tá bom? Legal? Aí, velho. Muito bom.